Oi giros e giras deste país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que natural, nunca vou saber fazer isto. Então estamos de volta ao quarto, não é? Como vocês tanto me pediram e eu sou uma vendida e faço o que vocês me pedem. Mas eu também gosto boi de gravar vlogs, por isso é que também agora tive mais uma onda de vlogs, porque fui viajar e quis partilhar isso com vocês e também queria ter esses registros para mim. Mas hoje temos um vídeo diferente. Todos os vídeos são diferentes, obviamente, Inês, já falamos disto antes. Mas hoje vamos falar sobre filhos únicos, que é o que eu sou. Pronto, já sabem, se gostarem deste tipo de vídeos, ponham desde já o vosso like, subscrevam o canal, que é muito importante para mim e ativem o sininho das notificações. E se ainda não seguem, estamos quase a chegar aos 100 mil no Instagram. Não sei se quando sair este vídeo já chegámos, era bueda fixe. Mas pronto, subscrevam... Não, não é subscrevam, é sigam se ainda não seguem. Filhos únicos! Essa espécie cada vez mais rara, não é? Porque hoje em dia gostamos de ter filhos e filhos e filhos. É muito bom, não é? É bom para o país e eu não tenho nada contra, até porque nunca quis ser filha única. Tive uma fase que pedi imenso irmãos aos meus pais. Eu chorava, eu ficava triste, até que percebi que a herança vinha toda para mim e desisti. Não, estou a gozar. Só percebi isso mais tarde. Mas mesmo assim continuo a não gostar de ser filha única. Porquê que eu não gosto de ser filha única? Perguntam as pessoas muitas vezes. Porque não. Não gosto, não é? Não tenho ninguém a partilhar nada. Nunca tenho ninguém a dormir comigo. Dormo sempre sozinha. Tantos motivos que eu não gosto de ser filha única. E um deles foi quando era pequenina, a estarem-me constantemente a dizer a seguinte frase em frente à minha mãe. Então, a Inês quer um baninho, não é? Ela quer um baninho, já pediu. E eu fazia sempre. Sim, sim. Eu acho que isto acontece com todos os filhos únicos. Digam-se sim ou se não. Filhos únicos desse país, vamos nos juntar. Eu só tenho uma amiga minha que é filha única. Portanto, nós somos mesmo muito poucos, não é? Então vamos lá ver assim algumas características de filhos únicos. O filho único aprende tudo sozinho. Quando eu digo tudo, é tudo. Nunca tenho ninguém para partilhar a experiência. Sempre brinquei sozinha, malta. Não é? Brincava com o meu pai, com a minha mãe, às vezes. Mas a maioria das vezes brincava sozinha. Não tinha cá brincadeiras a dois. Era sozinha. E começamos a habituar-nos, desde pequenos, termos de fazer certas coisas sozinha. E eu noto que os irmãos não têm tanto essa mania. Por exemplo, tenho que ir à segurança social. Vou sozinha. Porque, tipo, sempre fiz as minhas cheiras sozinha. Normalmente os irmãos é... Puto, vens comigo à segurança social, se faz favor. Não estão habituados a fazer nada sozinhos. E os filhos únicos, tipo, a vida deles é sozinha. Ah, não percebemos uma coisa que é as lutas entre irmãos, estão a ver? Vocês batem bué uns nos outros e têm brincadeiras bué engraçadas. E nós não gostamos. Tipo, eu tenho uma amiga minha que me faz assim na cabeça de vez em quando. Que é tipo o que ela faz aos irmãos. E eu fico possessa. Porque nunca na vida tive um pirralho a bater-me. Portanto, para mim não é normal que me batam. Isso acontece aos filhos únicos que não partilharam essas brincadeiras. Ah, esqueci-me de dizer. Sou filha única e neta única. Herança toda para mim. Mas depois... Sou uma pessoa só. Hello, darkness, my friend. Neste mundo. Os Natais. Para os filhos que... Para os filhos que nada. Para os pais que têm vários filhos. Eles no Natal conversam entre si. Brincam entre si. E eu, se não tiver na parte do meu pai. Em que tenho as minhas primas. Estou sozinha. No Natal. Sou a única. Na altura era a única criança. Agora sou a única adolescente. A entrar na pré... Na pré... Adultês. E não sei inventar palavras. Portanto, o Natal, por acaso, é um momento em que se sente um bocado... Aquela dor. Ser o filho único. Pá, de tudo o que eu disser. Filhos únicos digam que se concordam comigo ou não. Agora diziam... Não é nada disso. Apagava. Apagava tudo. Estou a gostar. Nós ficamos bué ressentidos com cenas de amigos e de namorados. Nós... 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 Nós sentimos imensas cenas dos outros. Porque nós não temos mais nada com o que nos preocupar. Percebem? Só nos temos tipo a nós. Então ficamos bué ressentidos quando um amigo nos faz alguma coisa. Ou um namorado nos faz alguma coisa. Porque, sei lá... Se eu tivesse aqui uma irmã em casa, se calhar eu desabafava com ela. E já estava habituada a certas cenas. E... E nós ficamos só bué tristes. Habituamos imenso a estar sozinhas em casa, não é? Porque os pais vão trabalhar durante o dia. E nós desde pequenos que estamos habituados a estarmos sozinhos em casa. Então, estar sozinha em casa começa a ser uma cena bué fixe. Se alguma vez estiver dividido em casa com alguém, que não seja tipo namorado ou marido. Vai ser coisa estranha. Porque estou habituada a passar a maioria do meu tempo sozinha em casa. Os irmãos nunca se lembram de ter uma casa vazia. Porque tem sempre alguém em casa, percebem? Ou outro irmão. Ou outro. Tipo, quando são imensos. Então nós estamos habituados a estar imenso tempo sozinhos. Pode ser bom. Ou pode ser mau. Sabe aquela típica frase? O bora ver uma série? Não existe. Eu digo para mim. Bora ver uma série, Inês? Bora, Inês? Porque nunca há aquela coisa de noque-noque no quarto do irmão. Puto, bora ver uma série? Também não temos. Mas já, é assim que nós vivemos. Esta espécie rara. Os Filhos Únicos. Um documentário de BBC Vida Salvagem. Temos bué dificuldade em partilhar. Não acontece a todos os Filhos Únicos, mas eu falo por mim. Eu só agora há pouco tempo é que comecei a gostar mais de partilhar. Até lá, não gostava assim muito, sabem? Porque nunca tive de partilhar nada com ninguém. Então era tipo... Inês, empresta lá esse brinquedo à Carolina. Hum? Porquê? Inês, porque as coisas se dividem. E uma vez que não é que é meu, mãe. Eu brinco sempre com os meus bonecos. Sabinha! Com os meus bonecos! Com os meus! E sempre fui muito assim. Não gostava de partilhar porque nunca fui habituada a partilhar nada com ninguém. Seja quarto, seja cama, seja brinquedos, seja livros, seja o que for. Eu acho que a questão de ser mimado, que é uma coisa que dizem muito. Ah, o filho único é super mimado. Eu acho que não tem muito a ver porque eu já vi muitos irmãos muito mimados. E também já vi muitos filhos únicos muito independentes. Portanto, eu acho que é o mito. Portanto, não digam aos filhos únicos que eles são mimados. Porque isso custa e apetece saltar para cima de vocês. Eu não sou mimada! E neste momento estou-me a tornar mimada. Eu sou. Sou muito mimada. Mas nem todos são. Portanto, não vamos estereotipar. Está bem. E os filhos únicos são estas pessoas. Frágeis. Solas. Solas quer dizer sozinhas. Não é? Tipo sola de sapato. E muito felizes. Muito felizes no futuro. Porque acho que nós vamos ser felizes é quando virmos que a herança vem toda... Eu e a herança. Mas já, é a única parte boa de ser filha única. É que tipo, todas as cenas vêm para nós. Mas o amor e o carinho também. Portanto, muita coisa é dividida quando somos irmãos. É a única parte boa de ser filha único. Porque realmente é o não ter de dividir o amor e o carinho e não ter de dividir os bens materiais. É espetacular. Porque eu adorava ter irmãos. Adorava. Ah, eu já disse uma coisa à minha mãe e acho que é universal a todos os filhos únicos. Eu nunca vou querer ter só um filho. Se for para ter só um filho, prefiro não ter. Eu quero sempre ter mais do que um filho. Porque eu sei que essa é filha única. Eu sei. E não quero que os meus filhos passem por isso. Estás a ouvir, mãe? Estás a ouvir, pai? Uma mágoa. Uma mágoa aqui dentro. Olhem, acontece, não é? Só deu para uma. Eu fui mar de criar. Por isso é que os meus pais não quiseram ter mar... O mar de farinha não. Percebem? Porque eu fui mesmo uma criança horrível de aturar e continuo a ser uma criança horrível de aturar. Mas pronto, esta foi a razão pela qual os meus pais fizeram de mim essa espécie rara. Filha única. Mas pronto, malta. Este foi o vídeo. Reuni-se algumas coisinhas de filho único que difere para quem tem irmãos. Para ver se vocês nos compreendem, sabem? Porque há certas coisas que ninguém percebe. E os filhos únicos entre si percebem. Pode ser que, ao verem este vídeo, se identifiquem e criemos uma comunidade de filhos únicos. Eu acho que íamos encontrar, bué, semelhanças entre cada um. Bem, malta, chegámos ao fim do vídeo. Mas não queria acabar este vídeo sem vos agradecer por terem votado em mim nos Kid Choice Awards e nos Thumb Media Awards. Não ganhei nenhum delas. Mas vocês forem incríveis por terem votado. Vocês forem incríveis por terem votado. E agradeço-vos imenso o tempo que despenderam das vossas vidinhas ocupadinhas. Só agora é que eu vos pude agradecer e não queria deixar de fazer para fazer. Sem vocês, nada a ver, isto era possível. E pronto, malta. Olha, digam também nos comentários se têm ideias de vídeos queiram ver aqui no canal. Estou sempre aberta a receber novas sugestões. Claramente, este vídeo... Um dia vou falar bem, um dia vou falar sem me enganar. Hoje não é dia. Um dia vou falar bem, um dia vou falar sem me enganar. Hoje não é dia. Um dia vou falar bem, um dia vou falar sem me enganar. Hoje não é dia. E é isso, malta. E sejam felizes. E digam obrigada. E digam adeus. E fechem a tampa da sanita. Quando fazem xixi nas casas de banho públicas. E se fizerem uma pinguinha, limpem com papel. Sabem? É giro. E é higiênico. Pronto. E acaba assim. Se gostarem deste vídeo, põem um like, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Aqui deste lado agradecemos. Mas isso não desfaz o facto de ainda poderem baixar a tampa da sanita. Que ainda me faz mais feliz. Obrigada. Sim? Até ao próximo vídeo. Tchau! Ah, e também me esqueci de dizer que estou nomeada para a categoria... Estou a gozar. Já não estou nomeada para nada. Propso. Tchau!